É isso aí galera, eu tô aqui com Paulo Stortini, um grande batera, um grande amigo, um grande personagem, no sec do meu estúdio e eu tenho a honra de entrevistá-lo hoje aqui, muito obrigado cara, você é uma figura maravilhosa, somos, é divertido estar com você, muito obrigado cara, porque eu acho que eu fico muito feliz em estar aqui junto com essa técnica toda, esse trabalho todo e principalmente essa história de um cara tão novo, porque você tem uma história maravilhosa, eu te conheço há muitos anos, sempre ouvi falar bem de você, um baterista com personalidade, é uma coisa que muita gente às vezes não entende, que hoje você é aquele batera de personalidade que chega tocando pra valer e isso é muito importante falar disso né, e hoje a gente vai abordar várias histórias, várias coisas que você é um cara, eu sempre falo, você é um ser inteligente no instrumento, é muito inteligente e eu quero me divertir contigo aqui hoje, vamos lá cara, e vamos partir pra tudo isso, hoje eu queria conversar contigo cara, é uma coisa que a gente viu ali ó, baixa astral versus performance, uma coisa que todo mundo quer saber, como é que esse esquema cara, vamos lá, bom, antes de mais nada, com essa introdução, vou até chorar, deixa eu o prazer é todo meu bicho, antes de mais nada, aqui a gente, viramos amigos né, eu tô aqui há muitos anos ensaiando, alugando calabouço, dando aula isso e aquilo, você já tá em casa né, a gente já é, já tô em casa, precisa só de um quarto pra vir ali, só pode dar chave né, a chave não precisa, é melhor ter uma pessoa pra abrir ali, porque dá um trabalho danado aquela porta, ainda mais que foi pintada ontem né, aí já fica colado ali já, uma grudada né, mas é, o baixo astral, o baixo astral que eu me refiro é o seguinte, você vê o mercado musical, o que era outra hora e o que é hoje né, o que se transformou hoje, veja bem, eu não estou dizendo que não existe mais produção a vera, que não existe mais casa pra tocar direito, existe, mas outra hora era muito melhor né, com certeza né cara, outra hora era muito melhor, e o baixo astral, na verdade, bom, disse que eu posso falar, então eu vou falar, pode falar o que você quiser, o baixo astral cara, é culpa muito do músico, com certeza, o músico vai, o músico vai fazer, pega ratão, pra que cara, tem uma galera que você sabe que, sabe o que aconteceu, sabe que eu fiquei desempregado na época que o Raça Negra estourou, eu fiquei desempregado de tudo quanto é casa, porque os músicos vêm tocar por causa de pizza e cerveja, e eu ganhava cachê, aí começou os pega ratão, e hoje tá pior, que a gente paga pra tocar, como é que tu vai levar é, 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 como é que você vai levar um certo, não tem casa que loca, loca a casa, aí você tem que garantir um público mínimo, e isso e aquilo, a casa não faz um flyer bicho, não, você que se vira, não sei o que, te loca, cheque calção, não sei o que, pra você trazer a vovó, o periquito, né, o papagaio, a família toda, é, estilo festival antigamente, né, a banda que trouxe mais público ganha, né, tem que trazer a família toda gritando, né, e hoje mudou, né cara, e hoje o cachê tá o que, 70, 80 conta, é, tem, tem isso também, né, a bateria tá tocando gaveta agora, né, isso, a bateria, tão largando a bateria, começando, carrom, é, percuteria, isso e aquilo, não é, porque eu, a própria casa do show, diminuiu o palco, é, não pode mais nada, eu vou lá, nada contra os percussionistas, por favor, mas eu vou lá tocar gaveta, meu amigo, negócio de não sei o que, é que nem você vai fazer uma gig, é, de rock, por exemplo, o cara manda, você, tá alto, te dá uma mijada, aí você pega aquela p**** de palito, hot hot, né, aí começa, tá alto, tá alto, daqui a pouco tô eu tocando Led Zeppelin, meu irmão, de vassourinha, bicho, de escovinha, né, ah, faça-me um favor, bicho, não, Led Zeppelin, batata, mora, não, mas também, eu já vi gente tocando Led Zeppelin, não chama, meu irmão, faz o seguinte, liga pro Dicró, é, dá de pra tocar uma caixa de fósforo, isso, não, e, é, que tem um determinado volume, não, e é a mesma coisa, toca Led Zeppelin, de carro, pior ainda, né, fica diferente, né, pior ainda, contando aqui um baixo astral, uma curiosidade, outro dia eu vi um negócio impagável, lá em Copacabana, tinha uma roda de samba, e o sujeito tinha carrilhão, cacete, acho que o único negócio de samba que ele tinha mesmo era um tamborim, e o queridão, o queridão tocava samba no carrom, bicho, era uma roda de samba, aí tinha um queridão tocando violão, acho que não tinha baixa, eu não me lembro, mas era uma roda de samba, até ajeitada, né, bicho, fiquei olhando aquele negócio assim, inteiramente perplexo, né, porra, essa aí é nova, eu nunca vi, roda de samba no carrão, preciso dizer que ficou uma... Enfim, cara, e é uma parada muito, muito louca, mas por que isso acontece, cara, a galera perdeu a noção, perdeu a noção, você acha que o YouTube atrapalhou, atrapalhou isso, o YouTube, é muita informação, a galera se confunde? Cara, o que eu acho é que todas essas mídias digitais têm N vantagens e N desvantagens, né, eu, por exemplo, sou um freak do YouTube, eu acho excelente, eu não vejo televisão, eu vejo YouTube, porque eu procuro lá, quero ver não sei o que, não sei o que lá, tem, ou se não tiver, tem algo parecido, e aí vem uma indicação, se você tiver lá um cadastro, você vai receber indicação, recomendações, não sei o que, putz, aparece cada coisa fenomenal, mas é, hoje em dia a gente tem muitas maneiras de dizer coisas e muito facilmente, antigamente, porra, o sujeito tinha que pegar um cavalo, viajar dias, pra levar uma carta, bicho, era melhor você pensar antes de escrever, que você tinha aquela oportunidade, meu irmão, não escrevia a merda, nem bobagem, agora qualquer um faz, cara, tem uns vídeos de música em geral no YouTube, que são inacreditáveis, né, são inacreditáveis, mas aí você filtra, o problema é quem não tem informação nenhuma, tá começando agora, é ótimo o YouTube, mal sabe ele que ele pode achar os melhores músicos do mundo ali, ali, tô falando de músico, qualquer um, espionista, trompetista, guitarrista, baixista, baterista, percursionista, qualquer coisa, tocador de gaveta também tem, tudo, mas o cara tá ali começando, aí se depara com esse negócio de gospel chops, tô falando de gospel chops, mas não tô metendo malho em evangélico nem coisa nenhuma, dizendo só que apenas isso não existe, é chatésimo, bicho, esse troço, já falou sobre isso, que não funciona isso, se ele falou, imagina, né, hoje a galera usa, mas na verdade hoje existe muito músico dando cambalhota no instrumento, uma parada difícil, pois é, eu vi esse vídeo, o cara planta a bananeira, dá um mortal, vai pro circo de soleil, né, bicho, é uma parada dessa forma, é pro circo de soleil, entra em contato com o carequinha, o bozo, sei lá, o bozo, mas ela é só um filme agora também, já pode usar ele, pô, pelo amor de Deus, o cara é malabares ou... Não, mas é, a galera funciona, eu tava vendo aqui na passagem de som, tu tava falando sobre uma onda de sete, como é que aquele esquema que a gente conversou, você tocou, me mostra aquilo, cara, aquilo é muito legal, e você invertia, é, na verdade, assim, pra explicar de uma maneira bem simples, eu não vou nem usar um hi-hat por hora, vamos imaginar um sete por oito, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O que a gente pode fazer com esse sete, é, na verdade, tem um disco do Sting que o Vini Colaruta faz isso, já foi amplamente discutido aí, tem N vídeos no YouTube sobre essa onda, uma coisa que eu inventei e tal, Na verdade, a primeira vez que eu ouvi isso, foi num disco do Sting, se eu não me engano, é o Tensa Monestails, que é o Vini Colaruta, esse é o cara, pra mim, esse sujeito não é humano, né, abriu-se um portal, o cara veio de disco voador, tem alguma jogada aí que a gente não sabe, Mas aí voltando ao sete, porque foi com ele que eu ouvi isso, O que acontece é que se você, é, colocar um pulso, de ser mínima, dentro da colcheia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, Então você vai ter Automaticamente Para resolver a ideia É isso que eu estou querendo dizer Vão levar dois compassos Então, por exemplo Dá a sensação até De que o cidadão está tocando em quatro Dependendo de quem tiver Eu já toquei essa coisa com algumas bandas Funciona, cara A pessoa que está lá não sabe nem que é odd time Que é compasso composto Quais foram os fraseados Que você mais gosta de trabalhar na bateria As técnicas que você mais estuda Hoje em dia Que você é um cara estudioso Sou Muito Eu gosto de tocar bateria Adoro tocar bateria Dois dias sem tocar bateria Tu entra no meu estúdio e tu fica oito horas Dez horas Normal Estudando muito Dando aula também para uns psicopatas Que entraram nessa onda É uma tribo Eduardo, Fernando, não sei o que Agora, essa coisa de estudo O primeiro professor sério Eu vou já responder a sua pergunta aqui A respeito do Foi o Xande Figueiredo Não, o Xande é Monstruoso Monstro Ele veio algumas vezes aqui no meu estúdio E o ensaideiro é impecável Não, ele é monstruoso E está na onda de escola de samba também Está, ele é jurado Ele é jurado, é isso? É jurado que chama? Senão fica parecendo o programa do Sul do Santos Você é jurado mesmo? É, acho que é jurado essa parada Deve ser uma parada dessa ilha Não é da Primeira Liga lá, né? É jurado É jurado É Presidente ali do negócio Tem que dar nota, né? Toca, repique Ele faz umas coisas Ele sabe de tudo isso aí, cara Ele sabe de... Aliás Não é só samba, não, bicho Música brasileira em geral É com ele mesmo Ele já é o cara Cascudo na parada Ele já é Ele é monstruoso Eu me lembro que ele me colocava Em cada encrenca Que era inacreditável, cara Coisa de coordenação E cobrava E assim, se você chegasse Se tivesse uma mija Ele escrevia o seguinte no caderno Ida em aula anterior Foi a minha primeira introdução A mijada Né? O sujeito te dando uma mijada Porra Vai perplexo pra casa, né, cara? Vai triste, né? Eu pegava ali na Torre Zomen Tinha um ponto final ali Uma pracinha Eu ia de ônibus, né? Eu era jovem Moleque Tinha 14 anos 13, sei lá Porra, era um negócio Baixo astralizante Imagina você Cara, com o teu professor Acabou de sair da aula E abre no ônibus Todo entusiasmado Do seu caderninho, né? E tá escrito isso Ida em aula anterior Porra, era aterrorizante Eu ficava triste Uma coisa horrível Mas eu E aí comecei a estudar pra chuchu Ele sabe Depois aí virei um dos bons pupilos dele E tal Ele tinha uma banda Ele tinha uma banda muito foda Que chamava Balha Era ele, o Rafael Verde Eduardo Neves Era impagável Não, é impressionante É impressionante E eu levei isso comigo até hoje Mesmo depois nos Estados Unidos Essa coisa de você contar Tocando Contar A voz é um quinto elemento Tem que contar Voltando lá no set Saber onde tá Não importa o que aconteça aqui Eu sempre sei onde tá o um Que já é uma coordenação autora É um trabalho É, é E muita gente não consegue É mais mental Na verdade você tem que se habituar A fazer isso Depois que você faz Muitas vezes Fica medo lá Agora Dos rudimentos O que eu estudo? Pede Eu não posso tocar bateria Eu moro em apartamento Eu estudo isso Deixando a maqueta com tal É o que eu estudo Nunca pra dentro do tambor Nunca apertando Uma boa indicação De que você tá fazendo Alguma coisa errada É quando a pele Fica cheia de moça Você não tá dissipando A energia da maqueta Então Essa história Essa história que eu ouvi falar Que vocês começaram a estudar borrachinha A oito horas da noite Pararam de manhã Você com o pupilo seu É verdade? É Vocês ficaram estudando borrachinha De oito horas da noite Até amanhã Até amanhã Não, parando Era fim de semana Não sei o que Tomando uma birita Vamos estudar E aí a gente fica O papo vai O papo vai O papo vai E uma hora Começa a pipocar a ideia Ah, vamos fazer assim agora Cara Não sei o que E tal Aí você vai Coisa puramente técnica Legal Puramente técnica de bateria Que eu me amarro Mas que não tem nada a ver com música Na hora que você vai tocar numa gig Essa é a minha crítica Desses velocistas aí Ultimate Fight Da bateria Que a galera estuda borrachinha Pô, é essa Meu irmão Calma, bicho O mundo não vai acabar agora não, bicho Calma aí Os caras jovem Porra Eu fico impressionado Eu acho até Que Eu fico de cabeleira Com certas coisas técnicas Eu fico de cabeleira Mas musicalmente Eu acho uma Porque de outra forma O que tem a ver Qual é o contexto De bateria Se você não tiver Uma banda Um arranjo A bateria faz parte De estar contida Num negócio muito maior Que é uma banda Um grupo Não sei o que Tem que valorizar o arranjo Às vezes você não Tem que tocar pouco Ou não tocar nada Se ouvir, né? Ou não tocar nada Já viu Viço de baterista? Ah, vou falar mesmo Porque eu acho isso uma Os caras às vezes tem uma intro Bonitaça de piano Do jeito que não resiste A mandar um Para com essa porra, bicho Desse cara O cara tá fazendo O maior pianão Não é pra você dizer nada agora Calhe-se Compose Mantenha a classe Mas é verdade, cara Pois é E são poucas pessoas Tem muita gente Aí os músicos da Pesada Todos sabem disso Sabe A galera não consegue Agora, por exemplo O João Bosco João Bosco Não é o João Bosco Artista É o João Bosco Tecladista da minha banda Ele tocou com Vitória Regna Não sei o que E agora a gente tá com Paulo Stortini e trio Aliás, um abraço aí Para a rapaziada João Bosco Os teclados Bombom no baixo Outro dia Foi o Rubens Leite Fazer um sub Alô Rubinho Muito obrigado E agora Mal sabe ele Vai saber por aqui Pela internet Que o Fernando Trocado Será chamado também Para o O João pegou fera na cara O Bombom Eu toco com ele Há muito tempo Mas a história Que ele ia dizendo A respeito da coisa musical Eu e o João Bosco A gente tava dizendo isso Ele falou Paulão Tem uma certa clareza No negócio Que você Me apresenta É estimulador Porque o sujeito Faz uma virada Não sabe qual é o propósito Daquilo Para onde tá indo Nem o que quer dizer Claro É muito ruim Nesse sentido Eu acho melhor E há um parecer Do Bill Evans Pianista Um dos melhores Que já passaram Pelo planeta Sobre isso Na internet Um documentário Na verdade E ele dizendo isso Ele falou É melhor você tocar Simples Simples Do que querer Complicar demais E dizer uma coisa Vaga Que ninguém entende Coisa nenhuma Eu concordo com ele Você sabe Que tem muitos músicos Por aí Tocando 10% Que eles sabem Muitas vezes Porque você sabe Que tocar com cantor É uma coisa difícil Claro Você já tocou com vários Vários Fez o Lulu Santos Todo mundo né Na verdade O Lulu Foi o seguinte Foi um empréstimo De uma bateria Que eu fiz Para o Chocolate Na época Baterista e tal E fomos deixar Uma bateria Num estúdio Que ele tem Aqui no Catete E aí eu acabei O conhecendo Não sei o que Depois rolou Um som Lá no estúdio dele Não sei nem Se esse estúdio existe Aqui no Catete Em cima daquele prédio Ali do KFC Que tem No Largo do Machado Ali É Mas eu Puxa Cantor Fiz um monte Mas o O negócio Do canto Alguns são insuportáveis Não é Porque eu digo assim Deixa eu te explicar Atacar com Muitos músicos Falam Até o Robertinho Silva Uma vez falou Comigo A gente conversando É muito difícil Tocar com o Canário Limita Com alguns Com outros não Com outros não Você vê Uma das bandas Que eu gostava muito De ver Era do Javan Bala Aquela galera toda Só monstro E deixava a galera Até o próprio João Bosco Deixa a galera Armar ali atrás Exatamente Exatamente Esperto Esperto São sempre boas bandas Porque você sabe Que lá fora Hoje em dia Lá fora Os caras contratam Exemplo O Santana O Santana contratou Tudo que O Alexandre O Horácio Negro Vários caras passaram Por lá Apesar da trupe De percussionista dele Que a gente estava comentando Como são os monstros Ele contrata os caras Que tem público Você botar O Danny Chamber Para tocar com você No show Vai lotar a casa Que muita gente Vai ver você O cantor Mas cara A galera que está atrás Todo mundo tem um público Vai lotar E Imagina a responsa Desses caras também O cara é um popstar Você não pode cargar O show do cara E outra coisa Quem vai Partindo desse princípio Que você está dizendo aí Que vai Para ver o Danny Chamber Nego não está esperando Nada menos Do que um negócio Para ficar boquiaberto Claro O cara tem que estar Nesse nível todo dia Dane-se se ele está Passando mal Se ele está Meio Da cabeça Brigou com a mulher É a mesma coisa Do O Ticoria voltou agora Devo eco Cara Os caras coroas Estão tocando muito Muito Estão tocando até mais Não Está melhor Claro Eu vi os 20 Fiquei Cara Como é que é isso Tocando mesmo Não E é uma coisa Que junta E agora antigamente Os caras já eram bons Hoje são muito mais famosos Cada um ali Músico de classe mundial Mundial Você vê que o Ticoria veio fazer Aqui no Brasil Para arrumar um piano Para ele Foi difícil Não tinha Não tinha piano Para o cara tocar É Difícil O cara Eu me lembro Eu vi um show dele Há 200 anos atrás Aqui na sala Cecília Meirelles Tinha três pianos Ele tocava num piano Daquele Ticoria solo Piano solo Fiquei inteiramente perplexo Eu estava na primeira fila Uma ex-namorada Que eu tinha Era namoradinha de segundo grau Para você ver Quanto tempo tem isso Eu sou assim Bem apessoado Mas eu já tenho idade Eu fiquei inteiramente perplexo Tocando Vendo Aquele cara tocar Bicho Que coisa inacreditável Bicho Falei Porra Olha aí O cara Tinha um piano de pau Você vai ali Não sei aonde Beco das garrafas Por exemplo Tem aquele piano Cansado Vai lá Tocar aquela porra Não tenho a menor paciência Mas é o que eu falo Hoje as pessoas mudaram Pra caramba E músicos estudiosos São poucos Eu estou dizendo pra você Que a maioria Que eu pergunto Que são atuantes Eu pergunto E aí cara Está estudando? O cara é muito pouco Quase nada Nem pego E você é um dos caras Que Eu estudo Mas eu acho Sobre essa coisa de estudo também Eu acho que o sujeito Sozinho também No calabouço Só ele Com ele mesmo Pode dar M***a Ele saiu De que forma? Por exemplo O cara tem que Tem que ter uma discoteca Fabulosa O cara tem que Conhecer todo mundo Ouvir de tudo É Menos esses lixos Eu não estou dizendo Pra ir ouvir Funk Não sei o que Essas porra Funk que eu digo É negócio de Sei lá Como é que chama Mita Sei lá o que Não sei Reinaldo Não sei Não sei o nome Desses artistas Não sei desses aí Estão na mídia E mesmo assim Porque eu vejo no Youtube Aquele negócio do iFood Eu pulo rapidamente Tem que esperar 5 segundos Você passa 5 segundos De baixo astral Mas depois pode pular É Tirando isso Você tem que conhecer tudo Como é que o sujeito Não conhece Sei lá Por exemplo Ticoria Que a gente acabou de dizer Não interessa Ele pode ser metaleiro Pode gostar do Megadeth Não tem problema Mas tem que conhecer Esse cara Tem uma rapaziada Que gira parâmetro E as pessoas Não ouvem mais nada Tem muito aluno novo Meu Que não conhece Muitos músicos Antigos Os caras só conhecem A pré deles Eu tenho que apresentar eles Eu faço com eles Toma o nome desse cara Desse cara Desse cara Pesquisa a vida dele Todo mundo traz pra mim Vai pesquisar O cara tem que fazer Trabalho de escola Samba por exemplo Como é que a gente vai falar De samba na bateria Sem falar de Edson Machado Milton Banana Milton Banana Jorjão Pé de Boi Como cara Você fica inteiramente perplexo Só num disco Aliás é muito bonito Do Edson Machado Que chama É Samba Novo É uma capa Foi até relançado Há pouco tempo Ficou fora de catálogo Porra Que disco Negócio de samba Pra quem estiver nos vendo Procura aí Não São fenomenais Voltando agora Me mostra os estudos seus Que você gosta Que você aplica Que eu vejo coisas maravilhosas Toda semana Tu traz coisa boa Eu me concentro assim na hora de estudar mesmo Em coisa simples Por exemplo Há um livro Que se chama Time Functioning Um sujeito que se chama Gary Schiff Na verdade É uma compilação São quatro livros Um é Sticking Patterns O outro é Time Functioning O outro é Não sei o que Modulation Modulação Médica Isso aqui Extremamente difícil E tem mais um outro aí Sei lá Mas esse Time Functioning Em especial É uma capa Tem uns quadradinhos Assim Ele é meio Ele é meio Laranja Meio vermelho E tal Eu devia ter trazido aqui Pra mostrar Porra cara Esse troço é o seguinte Olha o conceito do bacana Ele pega Por exemplo Beleza Aí agora vamos fazer a análise combinatória De todas as semicolcheias Começando pelo boom Então Disso aqui Um 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 Três Vai com ele Três Vamos Você E você Depois As duas primeiras Depois E por aí vai Até Opa É Softbeat Muito bom Muito bom Uma ideia Isso vai se distribuindo pra tudo Pra tudo Pra tudo Depois você pode fazer essa mesma coisa Por exemplo Bota aqui entre caixa e Hi-hat Importante ter esse acentozinho Ou seja Antes de Botar o boom O que eu tô querendo Que o sujeito ouça Lá do outro lado É Manter o pulso da semínio E aí E aí Depois de análise Combina Fazer Montar as coisas Em outras palavras Por que esses exercícios Eu acho fundamentais Porque me trazem clareza nas ideias Entendi Eu não quero ser um bestalhoff Entendeu? Claro Pô bicho Vai pra casa Dormir Descansar Não funciona dessa forma Não funciona dessa forma O que eu falo assim O stick control Claro Isso Você sabe que muito aluno Tem que ter matéria Não pegou isso Não estudou isso Não pegou Por exemplo Vou te dar um outro exemplo Que eu tava vendo aí O negócio do samba Tem uns psicopatas Que conseguem fazer A semicolcheia Com uma mão só Num andamento Estratosférico Eu não consigo Também não tenho interesse nisso Isso aí já é físico, né? Não, não tenho interesse Vou me desgastar Por quê? Aí, por exemplo Já que o samba O ostinato do samba Vamos pegar aqui agora Coloca aqui no ride Beleza Aí eu quero E a mão direita Faz o quê? Só os off beats Olha o pedal que dá isso Tá um pedal danado Outro rudimento Que é o... Outro rudimento não Não, mentira A gente já falou do paradido Six Stroke Roll Aqui no grupo Funciona pra caceta No ride Outra coisa Que eu tava Estudando O Robertinho Tem um parecer sobre isso Que é genial Ele chama o Jás do Brasileiro Que foi sem querer Já te mandou essa Sem querer, sem querer Foi sem querer Sem querer Ele fala isso, cara Pois é, mas sabe o que Que eu acho, cara? Na verdade Eu tenho certeza Pelo menos a minha convicção Pode ter gente Que discorde Que ouça de outra maneira Não sei o quê Cada um tem um fraseado Mas eu acho o seguinte, cara Esse dois E esse quatro As pessoas dão Muita ênfase Nesse dois E nesse quatro E eu acho que não é isso Eu acho que As quatro Semínimas Eu quero ouvir Essa clareza Então, por exemplo Eu não tô nem fazendo Sem querer Aí, ó Agora sim Pra não ficar isso, ó É isso que eu acho Que o Robertinho Se refere É o sem querer E outro macete também Que eu uso Quando é um Um jazz mais rápido Não só jazz Qualquer andamento Pode ser um sambete Pra você não se desesperar Senão tu vira o Didi Mocó Oh, 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 oh Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Porra, tá f... Pensa mais devagar, cara É Eu acho que te dá mais... Você, na verdade Você destrinchou e colocou isso Destrinchou e às vezes Num andamento muito lento Que, aliás, é difícil, cara É Não, estudar lento É muito mais difícil Muito mais difícil Você botar o beat Não, mas Um teste Faz esse teste Mas lento mesmo Eu digo, sei lá Quarenta, quarenta e cinco BPM É torturante Bota um boneco Que eu quero ver Meu irmão Aí eu... Ah, outro negócio bacana Agora com o negócio de internet Eu sou um tecnopata Eu programo Eu programo o telefone O aplicativo Pra, por exemplo, tocar Quatro compartos com o click Com o beat E aí, dois Ele fica calado Dois Ele fica mutado Mas a máquina Tá contando Entendi Depois de dois compassos Ele volta Entendi Isso é legal Você mantém um papel neve A mão Porque a chance de você Se cagar é grande Aí É ou não? Não, mas é É ou não? E eu... Garçom já vem É, claro Mas eu sou um rapaz assiado De qualquer forma Eu... Isso é um negócio Que ajuda muito No timing, né? É Porque aí você fica Na cabeça Na interior, né? Outra coisa Também que me intriga Os tipos de semi-poncheia, né? Por exemplo Isso é... Groove americano, né? Certo Beleza Mas e a semi-poncheia do samba? Já é outra história O in-between Que é aquele groove desgraçado Que é... Ele não é nem semi-poncheia Nem que alto Era de três É... Por exemplo Olha esse fio Imagina se eu fizer isso Porra, pode ir embora O dono do conjunto Vai te dar uma cagada Intergalática, né? É, cara... Tudo você tem que ajustar Então são essas Pequeninas coisas É... Eu estudo isso Eu vou lá estudar Aquele negócio do Thomas Lang Fazer double stroke A 200 por hora? É, não... O Thomas Lang É uma parada de outro planeta Parece que não tem osso, né? Caraca Eu fico impressionado Com certeza Eu fico impressionado Outro que é aquele... Outro psicopata É aquele... Vandio Donati Já viu? Também É, hoje Também um cara Com a sumidade também Que tá funk É o Tony Roster Jr O cara Uma velocidade Uma parada Monstruosa Não, não... Não, é O cara Eu vi um tema Uma parada Ele com o Thomas Lang Os dois tocando juntos Thomas Lang começou Pô, cara Quando o moleque começou do lado Thomas Lang Tipo assim Não ficou Mas o moleque criou Não, é impressionante É uma máquina, né? É impressionante Aquele garoto Era um pupilo Do Danny Shams Era, não Eles têm um vídeo Tem Eles querem mim Eu tenho esses VHS VHS da época de vídeo Era um psicopata Eu comprava todos É, muito bom, né? Eu comprava todos Tinha, né? Eram umas coisas Que saíam na revista, né? Eram umas coisas Que saíam na revista, né? Eram umas coisas